Abre o nome de Deus, em direção, caixa de irmão Pois o anel em meu peito, em mim, de novo e a cura Com as santárias, pra suportar o indir Pois o anel em meu peito, em mim, de novo e a cura Com as santárias, em mim, de novo e a cura Com as santárias, pra suportar o indir E eu, que me despedindo, me espalho E eu, que meia as carroças e E eu, a você, meu barco, no lugar E eu, que meia as carroças e E eu, que meia as carroças e Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho vocês Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho vocês Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho vocês Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho vocês Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho vocês Palavra de vida eterna Só tenho vocês Palavra de vida eterna Pado numaримente É por que eu irei Se eu não tenho pra onde Dinner Agora mesmo Ai esta fechada em você É tu dole Eu não sei Medi de lado do medo O que me faz dizer que eu sei se o ar é meu lugar O que me faz entender Que a volta é você O que me faz entender O que me faz entender A esperança minha boca aberta é você Mas a fechada eu gostei É tudo o seu que gostei Nós te aplaudimos sempre